O Supremo Tribunal Federal ainda não analisou o recurso apresentado pela defesa do ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, Anderson Torres, que tenta reverter a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na última terça-feira, lembra que a gente estava falando sobre isso até ontem, né, com a Dora? Ou anteontem, não me lembro. Mas enfim, na terça-feira, a Polícia Federal, com autorização do Supremo Tribunal Federal, realizou buscas na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública e eis que, na casa, dentro de um armário de Anderson Torres, encontrou a minuta de um decreto que teria como objetivo alterar o resultado da eleição presidencial. É isso mesmo. É um documento que poderia determinar uma situação de golpe no Brasil. A proposta, que é considerada inconstitucional, previa instaurar o estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. E daí pra frente, a gente já consegue imaginar o que seria. Anderson Torres alega, no entanto, que a minuta estava em uma pilha de documentos, foi vazada fora de contexto. E lembra, a gente estava falando sobre aquelas arrumações de fim de ano, triturar papel. Olha só que coisa, hein? Parece que a gente estava adivinhando, né, Sheila? Que isso aí estava guardado. O Anderson Torres disse que ela seria triturada. Essa minuta aí. A gente tem mais informações agora ao vivo, direto de Brasília, com a Natália Paz, que vai explicar, tim-tim por tim-tim, o conteúdo desse documento. Bom dia, Natália. Nossa, mais uma sexta-feira que começa daquele jeito, hein? Bom dia. Oi, meninas. Bom dia pra vocês. Uma ótima sexta-feira 13 pra quem está nos acompanhando. E diante dessa descoberta, a Polícia Federal quer esclarecer agora com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, pontos sobre esse rascunho de uma possível tentativa de invalidar o resultado das urnas. Isso porque você estava dizendo, né, explicando aí como que foi feita essa questão, essa descoberta, como que surgiu essa minuta. Isso aconteceu porque durante buscas feitas aí na casa dele na última terça-feira, os agentes encontraram justamente essa minuta, esse projeto aí, esse rascunho de um decreto. E esse texto serviria para o então presidente Jair Bolsonaro instaurar o estado de defesa na sede do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo era mudar o resultado da disputa presidencial do ano passado, que deu vitória ao presidente Lula. De acordo com essa minuta, seria criada uma comissão para apurar a conformidade e a legalidade do processo eleitoral que a gente acompanhou em outubro de 2022. O grupo de trabalho seria composto por 17 integrantes. A maioria dos membros seria indicada pelo Ministério da Defesa. Inclusive, o presidente dessa comissão também faria parte aí, seria membro do Ministério da Defesa, né, seria desse núcleo do Ministério da Defesa. Entre outros pontos, o texto estabelecia a quebra de sigilos de correspondência e de comunicação telemática e telefônica dos integrantes do TSE. TSE que a gente lembra, presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes. O documento, que traz o nome de Jair Bolsonaro no final, estava justamente no armário de Anderson Torres, entre contas e recibos, na casa do ex-ministro da Justiça. Agora, a PF quer saber quem é o autor da minuta, por que o aliado de Bolsonaro não divulgou o conteúdo e os motivos que o levaram a guardar este rascunho. Na internet, claro, o Anderson Torres já se manifestou, disse que justificou aí que tinha em casa uma pilha de documentos para descarte que esse documento seria triturado, tudo isso seria levado para o Ministério da Justiça para ser triturado lá no MJ e, segundo ele, o documento foi apanhado e vazado fora de contexto. Essa documentação encontrada abre mais uma linha de investigação sobre Anderson Torres. O também ex-secretário de Segurança do Distrito Federal é acusado também de omissão e conivência com os ataques dos extremistas aqui na Praça dos Três Poderes no último domingo em Brasília e suspeito também de ter sabotado medidas de patrulhamento que contribuíram para os atos terroristas aqui na capital federal. Agora, Natália, a Carla estava falando aqui, você explicou detalhadamente como foi o momento em que encontraram essa minuta do decreto. O Anderson Torres alegou que esse documento, essa minuta, foi vazada fora de contexto. E aí a gente fica se perguntando qual seria o contexto. Em algum momento a defesa explicou, então, qual seria o contexto? Pois é, isso ainda falta esclarecer, viu, Sheila? Até porque nessa postagem de Anderson Torres, ele segue dizendo que respeita a democracia, que tem consciência tranquila quanto à atuação dele durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, lembrando que ele está nos últimos dias, esteve nos últimos dias de férias nos Estados Unidos e agora falta voltar ao Brasil para se justificar, então, para prestar esclarecimentos agora. Tanto em relação a essa minuta dessa questão, esse decreto que seria aí assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que dá a entender, inclusive, que poderia ter sido feito já antes do resultado das eleições, porque ele diz que esse resultado, essa minuta aí, traria uma modificação antes, durante e depois das eleições. Então, conversando, inclusive, com algumas fontes do Ministério da Justiça e também da Polícia Federal, o que eles dão a entender é que Anderson Torres, o ex-governo federal do ex-presidente Jair Bolsonaro, já estava se preparando em caso de derrota. Então, é necessário também explicar quando que esse material foi produzido, quando que ele seria utilizado e quem que produziu esse documento, se o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve envolvido e também porque Anderson Torres guardou esse documento na casa dele e não denunciou logo em seguida, quando recebeu essa minuta. Então, são muitas questões a explicar, quanto também a questão dessa possível conivência dele durante os atos que a gente acompanhou no último domingo. É, ontem eu ouvi o advogado dele, o Rodrigo Roca, ele conversou com o repórter Caio Junqueira, que é da CNN, e o que ele falou, aliás, só um parêntese, o Rodrigo Roca, que é advogado do Anderson Torres, é o mesmo advogado de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, que foi muito bem sucedido em praticamente xinguir o processo das rachadinhas no Rio de Janeiro. Esse advogado disse o seguinte, que ele, o Rodrigo Roca e o Anderson Torres eram muito abordados, o Anderson Torres como ministro da Justiça, era muito abordado por populares na rua, recebendo documentos para serem entregues ao presidente da República e que por uma questão de educação não jogava esses documentos no lixo na frente das pessoas, guardava esses documentos. Então, que esse documento que lá estava não era de autoria de Anderson Torres, eles devem vir a explicar, mas que muito provavelmente seria um desses documentos que populares que o abordavam na rua tenha entregue a ele. Agora, o que ele não explicou é o seguinte, como um ministro da Justiça recebe de um popular um documento em que está ali pedindo um golpe de Estado e não dá voz de prisão. Impresso e auditável, como disse aqui o nosso ouvinte de São Bernardo. E não dá voz de prisão à pessoa que o entrega. Dois, o Anderson Torres não é um ministro da Justiça que chegou ao cargo por uma indicação única e simplesmente política. Ele é um delegado de Polícia Federal. Ele está na elite do funcionalismo público. Ele é uma pessoa que passou por um dos concursos mais difíceis que a gente tem. Ou seja, é um operador do sistema judiciário que conhece o sistema judiciário. Ele não pode dizer assim, não, eu não entendi muito bem o que estava escrito ali. Então, ele é uma pessoa que recebeu, se foi de um popular realmente que ele recebeu, como está alegando aí esse advogado, ele sabia que aquilo tratava-se de um golpe. E ele não fez nada. Ele guardou esse documento desse popular aí e não fez nada. E aí, só mais uma observação aqui interessante de como o bolsonarismo imita o trumpismo, né? Porque o Donald Trump, ele fez exatamente a mesma coisa. Quando ele perde as eleições, assim como Bolsonaro perdeu as eleições no Brasil, ele ordena o ministro da Justiça dele, que nos Estados Unidos também é procurador-geral, para que tente um golpe de Estado. Para que tente transformar a eleição de uma maneira ilegal. Tente um golpe de Estado. Só que o ministro da Justiça, na época, é um dos mais prestigiados ministros da Justiça, tanto que foi o único que passou duas vezes pelo cargo, já tinha sido ministro da Justiça do George Bush. E aí, ele se nega. Aí, ele tem uma pessoa que tem brilhos e se nega. E aí, o que o Trump faz? O Trump vai no Twitter, demite ele, e diz, estou demitindo o ministro da Justiça, porque ele está se negando a fazer isso, e colocando no lugar dele o número dois, desde que faça isso. Aí, o Trump vai para o Twitter fazer essa... Mas, assim, como o bolsonarismo imita o trumpismo, até nesses detalhes. Enfim. É, como disse a Ellen, elite do funcionalismo público. Aqui, um ouvinte dizendo, olha, para ser delegado da Polícia Federal, tem que ser formado em direito. Exato. Não é uma pessoa leiga, assim, de forma alguma. Não tem como alegar isso, de que leu e não entendeu. Sabia que guardando esse documento, também traria consequências para ele mesmo, né? Guardando em casa. E nesse momento, momento em que ele sai em férias, um dia antes de o período começar, e no momento em que se sabia que haveria tumulto em Brasília, tentativa de golpe de Estado, era, assim, uma coisa que poderia acontecer. Não era férias, né? Só apontou, não era férias, né? Ele viajou um dia antes. Não, não, eu digo, é assim, ele diz que estava em férias, mas não estava em férias, oficialmente. Ou seja, ele saiu para viajar, naquele momento, mas não era férias. É, ele entraria no período ainda. É, é. Ele estava fora. Isso, ele viajou antes. Ele viajou, simplesmente. Do período de férias. E é isso, né, gente? Ele sabe das consequências. E a gente está de olho... Vamos acionar o Rafael Procó. Não, vamos só... Ô, Natália, obrigada, viu, pelas suas informações. Ela vai voltar daqui a pouco com mais detalhes direto de Brasília. Antes de chamar o Rafael Procópio, adivinha onde ele está? É, está no mesmo lugar que a Natália Estevian Chontem, que ele estava ontem. Ele está no aeroporto... Ele já está sabendo o preço do cafezinho expresso, da água com gás... Ele já gastou uns 48 mil reais lá no cartão corporativo dele. Mas antes, deixa eu só chamar aqui a opinião da professora, cientista política, Denil de Rose Hacker, que diz que determinar de onde partiu a ideia dessa minuta vai ser essencial para as investigações. Fala, professora. Não ter sido implementado não significa que ela deixa de ser grave. Só de ter pensado em fazer uma ação como essa já torna a situação bastante grave. Mesmo que o próprio Torres falou que eram documentos que seriam descartados, mesmo ter mantido esses documentos também já mostra uma forma de entender os desdobramentos e as implicações que vão ter. Tem ouvinte aqui falando aviso o advogado que é sexta-feira 13, não primeiro de abril. É, uma boa. Sabe o que eu achei interessante? Ontem eu estava conversando com algumas pessoas que moraram em Brasília, enfim, e conheceram o Anderson Torres antes dele virar ministro da Justiça. Disseram que ele foi um secretário de segurança do Ibanez elogiado e um servidor elogiado antes da proximidade com a família Bolsonaro. É, assim, mais uma daquelas coisas que chama atenção, né? Que muita gente, a gente chamou a atenção de muitos ministros, assim, que eram pessoas que, antes de aderirem ao bolsonarismo, eram pessoas, assim, com uma certa integridade que você admirava e, de repente, essa proximidade torna a pessoa um pouco diferente. Bom, em férias nos Estados Unidos, o ex-ministro e ex-secretário do Distrito Federal prometeu votar... Nossa, mas, gente, mas era ontem, depois era amanhã, depois virou hoje e agora diz que volta amanhã. Coitada. Até amanhã, né? Até amanhã. Vamos ver, né? Do aeroporto Juscelino Kubitschek, ele já deve estar com casinha lá. Fala, Rafael Procópio. Cafézinho Expresso, tá quanto aí? Bom dia. Oi, meninas, bom dia, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, quanto ao cafezinho, eu já estou procurando alguma loja que aceite fazer fiado, porque não dá para ficar mantendo o cafezinho aqui, realmente, sempre os cafezinhos aqui acima de 10 reais aqui no aeroporto de Brasília, tá complicado. Mas, enfim, a gente segue por aqui, assim como ontem, assim como toda nossa reportagem dividida, tanto da Rádio Band News aqui de Brasília, quanto da TV Band, estamos divididos aqui na expectativa da chegada do ex-ministro de Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, aqui no Distrito Federal. Tivemos essa informação de que ele poderia chegar ontem, não chegou, essa informação de que ele poderia chegar aqui em Brasília na manhã de ontem, ficamos aqui aguardando durante praticamente toda manhã, não chegou, e ainda temos umas informações desencontradas quanto a isso, inclusive das fontes oficiais que estão ligadas a todo esse processo. Elas são divergentes. Há uma ala que fala que ele pode chegar na manhã de hoje, temos dois voos aqui vindo de Miami, vindo da Flórida, na verdade, na manhã dessa sexta-feira, e também a informação que ele pode chegar amanhã, está embarcando hoje para chegar amanhã. São dois voos, como eu disse, que chegaram hoje da Flórida. Ambos já pousaram aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. Um às 6h06, não tivemos nenhuma movimentação, e um às cerca de meia hora, 6h45. Demorou um pouquinho, mas chegou ali por volta de 6h50, e também não tivemos movimentação. Ao lado aqui do desembarque internacional, temos o posto da Polícia Federal. Também nenhuma movimentação, mas a gente segue de olho. Com essa expectativa da chegada do ex-ministro, tudo leva a crer que assim que ele chegar, de fato, em território brasileiro, essa informação que temos é que ele vem diretamente para Brasília. Assim que ele pousar aqui, ele deve ser conduzido diretamente pela Polícia Federal já para a sede da PF aqui em Brasília. Portanto, ele não deve passar aqui pelo hall do aeroporto, mas a gente segue aqui qualquer movimentação para tentar entender se ele chega de fato hoje e, enfim, ficar de olho aqui para ver se o ministro chega ou não. Tá bom, Rafael. Vamos deixar mais uma vez o espaço aberto para você retornar, havendo novidade, havendo informação, atualização sobre a chegada. mas é renovada aquela previsão do dia D da hora H, né? É isso. É a nova versão do dia D na hora H, essa previsão para a chegada de Anderson Torres. Bom trabalho por aí, Rafael. A gente volta a conversar logo mais. Vamos em frente aqui com outros destaques do dia. A Justiça Federal bloqueia mais de 6 milhões de reais em bens de suspeitos de financiar os ataques a sedes dos três poderes em Brasília. Fala, Adriano Oliveira. A Justiça Federal determinou o bloqueio de pouco mais de 6 milhões de reais em bens de 52 pessoas e sete empresas. Todos são suspeitos de patrocinar a ida de manifestantes para os atos violentos do último domingo contra a sede dos três poderes. A decisão foi tomada pelo juiz Francisco Alexandre Ribeiro, da 8ª Vara Federal de Brasília, e atende a um pedido feito pela Advocacia Geral da União, que considera que os organizadores das caravanas colaboraram decisivamente para as cenas de vandalismo. Para o magistrado, os financiadores são responsáveis pelas depredações, mesmo que não tenham estado no local. A aquantia bloqueada será usada para ressarcir o poder público pelos danos causados aos prédios do Senado e da Câmara, e poderá crescer quando o prejuízo total dos outros espaços for calculado. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 1.400 pessoas foram presas em flagrante por participarem dos ataques. Em outra frente, a Procuradoria-Geral pediu ao Supremo Tribunal Federal abertura de inquérito para identificar os autores intelectuais dos atos de vandalismo no Congresso, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. A PGR não cita nomes, mas promete investigar todos que fizeram ataques às urnas, insinuação de fraudes eleitorais, deslegitimação de quem venceu a eleição e também ataques ao STF e ainda pede que Facebook, Twitter, Instagram e TikTok indiquem perfis de usuários que difundiram mensagens que atentam contra a democracia. Na quinta-feira, o presidente Lula disse ter convicção de que a segurança do Palácio do Planalto foi conivente com os golpistas nos atos do último domingo. Segundo ele, a entrada dos vândalos foi facilitada. Quero dizer para vocês que eu ainda não conversei com as pessoas a respeito disso. Eu estou esperando a poeira baixar. Eu quero ver todas as fitas que foram gravadas dentro da Suprema Corte, dentro da Câmara, dentro do Palácio, do Planalto. Teve muita gente conivente. É importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. E nós vamos com muita calma investigar e ver o que aconteceu de verdade. Lula se disse incomodado com o papel que Jair Bolsonaro atribuiu às Forças Armadas de poder moderador e participação direta no governo. Para ele, os militares têm atribuição definida pela Constituição e ressaltou que confia no Exército, Marinha e Aeronáutica. Essa é a imagem que eu tenho das Forças Armadas. Uma Força Armada que sabe que o seu papel está definido na Constituição. As Forças Armadas não são poder moderador como eles pensam que são. As Forças Armadas têm um papel na Constituição que é a defesa do povo brasileiro e da nossa soberania contra possíveis inimigos externos. É isso que é o papel das Forças Armadas e está definido na nossa Constituição. E é isso que eu quero que eles façam um bem feito. Afirmou ainda que já está identificando aqueles que chamou de bolsonaristas raiz trabalhando no Palácio do Planalto. Segundo ele, funcionários de carreira vão substituí-los só que sem caça às bruxas, o que é importante que se diga. A ideia é que os servidores sejam profissionais independentemente de preferências políticas. Ele admitiu que o ministro da Defesa errou ao não acelerar a desocupação dos acampamentos em frente aos quartéis do Exército. Mas deixou claro o ministro José Múcio Monteiro fica no cargo. Olha, primeiro quem coloca ministro e tira ministro é o presidente da República. O José Múcio fui eu que o trouxe para cá e ele vai continuar sendo meu ministro. porque eu confio nele. É um companheiro da minha relação histórica, tenho mais profundo respeito por ele e ele vai continuar. Se eu tiver que tirar cada ministro na hora que ele cometa um erro, sabe, vai ser a maior rotatividade de mão de obra da história do Brasil, porque todos nós cometemos erros. Então o José Múcio vai continuar. O que você está vendo é notícia, especulação, sabe, na minha cabeça o José Múcio são meu ministro. E ontem o presidente Lula realizou um café da manhã o primeiro nessa gestão aqui com jornalistas de diferentes veículos de comunicação do Brasil, os mais importantes, entre eles a Band News FM. Natália Paz foi quem acompanhou, foi quem esteve lá nos representando, por isso convidamos aqui a Natália de volta para conversar com a gente. Natália já trouxe as primeiras informações aqui do dia a respeito do Anderson Torres, mas a Natália está de volta aqui para contar um pouco mais sobre como foi esse café da manhã, não é Natália? Conta para a gente o que você destaca um pouco mais dos bastidores. Oi Sheila, bom dia novamente para vocês. Foi um café da manhã muito diferente do que a gente estava acostumado aí, por exemplo, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O clima estava mais amigável, inclusive num primeiro momento apenas os setoristas de Planalto foram convidados, mas depois o próprio fotógrafo do presidente Lula chamou inclusive os cinegrafistas e os fotógrafos para participar então desse café da manhã que foi bem mais tranquilo, uma conversa, mais uma conversa do que realmente uma coletiva de imprensa. O presidente Lula ele falou assim livremente por mais ou menos ali 50 minutos, inclusive falou bastante, a gente não pode dizer que não, ele falou muito sobre a questão dos atos de vandalismo do último domingo, ele disse que tem sim essa suspeita de que alguém abriu a porta do Palácio do Planalto para os vândalos entrarem. Num primeiro momento fica até um pouco estranha essa frase de Lula porque a gente sabe que todas as vidraças do Palácio do Planalto estão quebradas, eles não precisariam ter entrado pela porta da frente, mas depois conversando inclusive com membros do governo, eles explicam essa frase do presidente Lula que é a seguinte, que alguém abriu a porta da frente do Palácio do Planalto porque as portas não estavam arrombadas, porque as vidraças elas foram quebradas de dentro para fora e não de fora para dentro, inclusive quando a gente foi lá segunda-feira a gente viu que todas essas vidraças realmente estavam do lado de fora, então existe essa suspeita, o presidente Jair, o presidente Jair Bolsonaro, não, perdão, o presidente Lula, ele está crente de que teve um facilitador para essa atuação desses vândalos no último domingo. Ele falou também muito em relação ao que vai ser feito daqui para frente, sobre possíveis novas manifestações nesse mesmo tom, ele afirmou que o governo está precavido, mas não está assustado e que não vai acontecer mais do que aconteceu nesse último domingo na Praça dos Três Poderes. Durante as perguntas que foram poucas devido ao tempo, veio o LID, a gente pode dizer assim, uma das informações mais importantes, que é a permanência de José Múcio Monteiro comandando o Ministério da Defesa. O Lula, ele justificou a permanência de Múcio afirmando que quem escolhe ministro e quem demite ministro é ele, o presidente da República, que ele tem total confiança no atual ministro da Defesa e que se ele for demitir os ministros, a cada erro que eles cometem vai ser a maior reforma ministerial, a maior rotatividade já vista. Só que ele acaba, claro, admitindo nas entrelinhas então que Múcio errou aí no comando nesse último domingo e também a gente pode lembrar que na primeira semana de trabalhos de Lula ele afirmou que ministros que errassem iriam ser convidados educadamente a se retirar então do governo federal. Então, por enquanto, a afirmação que a gente tem de Lula é que José Múcio Monteiro continua comandando o Ministério da Defesa. Um outro ponto importante também que foi questionado a Lula é por que de uma intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal e não uma operação da garantia da lei e da ordem. Lula afirmou, meninas, que se ele escolhesse por uma GLO ele estaria justamente entregando o golpe que essas pessoas, que esses vândalos tanto querem porque ele estaria abrindo mão do controle da responsabilidade dele à frente da presidência da República. E também destacou que o governo federal tem total direito de colocar uma intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal porque é o governo federal que paga o salário dos policiais. Então, se eles não fizeram o trabalho direito, o governo federal pode sim colocar esse decreto de intervenção na segurança pública. Um outro ponto que eu acho importante a gente destacar até para não se alongar muito, é que em relação ao Congresso Nacional ele falou que quer democracia, que vai conversar com Câmara e com Senado a cada envio de projeto, projetos pensados para a população brasileira e não pensados para ele. Inclusive, disse que vai conversar com todos os governadores, mesmo os que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, o governador aí do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que nunca se negou a conversar com governador nenhum, que Alckmin e Serra são exemplos disso, que ele vai conversar com todos e vai propor parcerias com todos, justamente levando em consideração o povo que votou em cada um desses governadores e não essas diferenças ideológicas que possam existir entre o governo federal e os governos estaduais. Tá certo. Natália, obrigada pelas informações. a gente volta a conversar ao longo do dia. Bom trabalho em Brasília. Até mais. A gente estava vendo a foto ali, né? Os jornalistas todos reunidos, o Tiago Rossi colocou para a gente na tela, Natália Paz. É, bom, todas as figurinhas, né, que a gente está acostumado a acompanhar e que trazem a informação de Brasília. Inclusive, nossa Milena Teixeira ali também do lado, queridíssima Milena, que agora trabalha em outro veículo na capital federal. Bom, Natália volta mais tarde com mais da capital do país. A gente fala agora do governo federal apresentando um plano para tentar reverter o rombo previsto de 231 bilhões de reais nas contas públicas em 2023. O pacote foi anunciado ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Brasília. A ideia da equipe do governo Lula é reduzir o déficit orçamentário para até 90 bilhões de reais neste ano. Entre as ações pretendidas está a retomada do voto de desempate a favor da receita no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Segundo a Fazenda, o Tesouro Nacional tem sido prejudicado em ações movidas por contribuintes. A medida, porém, ainda depende de aprovação no Congresso. Uma outra ação é o chamado litígio zero, dando oportunidade aos endividados para parcelar a dívida com a receita com descontos nos juros e também em multas que variam de 50% para pessoas físicas e 100% para pessoas jurídicas. Fernando Haddad ainda anunciou a retirada do ICMS da base de cálculo do Piscofins. Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal já excluiu o tributo da fórmula, mas a dedução estava sendo duplicada. A ideia, então, é aumentar a arrecadação em até R$ 39 bilhões. Basta um esclarecimento de lei para que pacifique o entendimento sobre a real base de cálculo do Piscofins. Então, é uma medida reparadora de um prejuízo que foi tomado ano passado o dobro do que seria. Ao lado de Haddad, a ministra do Planejamento Simone Tebet diz que todas as pastas terão que analisar contratos e contas a pagar deixadas pela gestão passada. Eles vão simplesmente analisar cada caso e eles terão a liberdade e a discricionariedade e o poder que é de cada ministério a fim de dizer nós vamos manter nós vamos reavaliar nós vamos pedir o cancelamento desse contrato desse programa. Vamos às análises das medidas anunciadas ontem até porque algumas difíceis de entender para nós pobres mortais leigos em economia então a gente convidou aqui o ex-economista do Banco Mundial sócio-gestor da Inter-B Cláudio Fristach para nos ajudar a entender exatamente em entrevista que a Band News FM ele avaliou que o pacote tem sim pontos positivos mas um problemático. Qual é o aspecto bom disso daí? O aspecto bom é que há uma preocupação correta pelo ministro pelo governo com esse déficit potencial acima de 2% do PIB. Qual é o aspecto problemático disso? É que existem algumas premissas algumas hipóteses que podem não se realizar e consequentemente o resultado lá na frente pode não ser tão benéfico tão benigno digamos assim. O sócio da Troster e Associados doutor em Economia pela USP Roberto Luiz Troster também falou sobre esse pacote sobre essas medidas mais especificamente sobre o chamado voto de desempate no CARF. Ele afirmou que o objetivo é elevar as receitas. Então você tem um conflito você leva para o conselho e o conselho vota para ver se aceita até o pleito ou não. No caso atual o fisco vai ter um voto a mais o governo vai ter um voto a mais então vai ter maioria em muitos casos que estão empatados isso aumenta a receita mas na prática é mais receita para o governo quer dizer nessas disputas divididas o governo está em todas as bolas divididas o governo está com um jogador a mais na dividida. A equipe econômica não deu prazo para o aumento do valor do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 outra promessa de campanha o programa de renegociação de dívidas desenrola deve ser anunciado até o fim do mês Fernando Haddad ainda afirmou que a decisão sobre a manutenção ou não da desoneração piscofins sobre os combustíveis só será tomada quando o indicado para presidir a Petrobras Jean Paul Prats assumir o cargo segundo ele a palavra final será do presidente Lula isso não impede o presidente da república de reavaliar esses prazos a depender da avaliação política que ele fizer e a depender continuar no rumo de pacificar esse país e em relação também as conversas que nós vamos manter com a autoridade monetária sobretudo à luz da última carta recebida ontem justificando o não cumprimento das metas de inflação já pelo segundo ano consecutivo A presidente da Caixa assume o cargo e suspende o consignado do Auxílio Brasil fala Márcio Rocha A primeira medida de Rita Serrano no comando da Caixa Econômica Federal será a suspensão da concessão do consignado do Auxílio Brasil medida tomada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro o motivo é que o Ministério do Desenvolvimento Social vai revisar o cadastro de beneficiários do programa que vai ser novamente chamado de Bolsa Família além disso Rita afirmou que os juros dessa modalidade são muito altos e sem dizer nomes criticou os ex-presidentes do banco Humanização das relações de trabalho tão importantes hoje no banco e eu afirmei para os meus colegas hoje de manhã porque fizemos também um evento que a gestão pelo medo na Caixa acabou A Controladoria Geral da União ainda analisa 2 mil pedidos de acesso a informações protegidas pelos sigilos de 100 anos decretados por Jair Bolsonaro Bom, ontem outro tema que ocupou boa parte do noticiário durante todo o dia foi o seguinte governo Lula divulgou os gastos do cartão corporativo usado pelo ex-presidente nos últimos 4 anos despesas no total somam 27 milhões e 600 mil reais a maioria delas foi com hospedagem mais de 13 milhões de reais só em um hotel no Guarujá no litoral de São Paulo a presidência gastou quase um milhão e meio de reais nos últimos 4 anos de governo os gastos com a alimentação e supermercado superaram os 10 milhões de reais um deles que chamou atenção foi feito em um restaurante de Boa Vista em Roraima o Sabor de Casa 109 mil reais a nota fiscal é de 26 de outubro de 2021 e a dona do estabelecimento que vende marmita a 20 reais alegou que forneceu centenas de refeições para um quartel foram ao todo 659 marmitas e 2.964 lanches vai demandar bastante apuração vamos seguir ainda com mais eu pensei que era bastante trabalho durante muitas horas ininterruptas para conseguir produzir 659 marmitas 2.964 lanches em um dia em 24 horas vou botar a padaria Abraão para entrar nessa concorrência não tem como um estabelecimento de pequeno porte pois é a gente trabalha bastante o pessoal acorda 5 da manhã abre o estabelecimento fecha 10 da noite mas difícil para produzir isso 659 marmitas muito difícil muito difícil 2.964 quase 3 mil lanches e fora todo o estoque de bebidas porque também teve outras coisas porque você tem que estar preparado esse estoque é difícil teve mais numa lanchonete de São Paulo o gasto passou de 620 mil reais nos últimos 4 anos em 5 sorveterias de Brasília foram 8.600 reais os 27 milhões de reais gastos equivalem a 65% do total de informações que estavam sob sigilo pela Secretaria da Presidência ou seja ainda há despesas que não constam aí da lista que foi tornada pública se somados outros órgãos relacionados à Presidência como por exemplo o Gabinete de Segurança Institucional os gastos ultrapassam 75 milhões de reais é bom que se diga essa é uma fiscalização que precisa ser permanente independentemente do governo de turno e dos partidos que estão no poder é o nosso dinheiro que está sendo usado para isso é dinheiro público então a gente precisa saber para onde vai e por que e fica esquisito quando a gente abre essas informações e começa a mexer e começa a investigar apurar direitinho o que aconteceu com o nosso dinheiro repito segundo o ministro da comunicação social Paulo Pimenta os dados só foram revelados porque o mandato de Bolsonaro acabou está na linha 6 aqui aberta a linha 6 né a gente está só com a imagem está sem o som então vamos tentar começar de novo aqui agora sim vai a lei de acesso a informação diz que estas informações permanecem em sigilo durante o mandato a partir do momento que o mandato concluiu não existe mais nenhuma vendação legal não existe mais nenhum risco para o presidente e seus familiares até porque ele não é mais presidente em férias em dias de férias folgas autoconcedidas ou feriados prolongados Jair Bolsonaro gastou pelo menos 4 milhões e 700 mil reais do cartão corporativo as despesas incluem temporadas nos litorais de São Paulo de Santa Catarina e Bahia idas a jogos de futebol motociatas cavalgadas e outras atividades os gastos foram publicados em resposta a um pedido feito pela agência fiquem sabendo por meio da lei de acesso à informação mais detalhes sobre as despesas com cartão corporativo você ouve daqui a pouco aqui na Band News FM se limitem a notícia esses comentários mostram ignorância da vida e da cozinha juro gente chegou essa mensagem da cozinha a Sheila realmente ignora ela não sabe cozinhar admito pode ser também de outra cozinha da cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo porque não Rodrigo Orengo esse sim pode comentar um pouco mais tarde esses assuntos por aqui tem outros ouvintes dizendo é mas via e comparações com outros governos anteriores de fato a presidente Lula gastou mais nos dois primeiros mandatos dele Dilma gastou mais no primeiro dela e menos no segundo Temer gastou menos do que isso quando foi presidente da república e Jair Bolsonaro que disse que não gastava no cartão corporativo apresentou esse volume de gastos e agora o mais intrigante instigante diria são esses gastos feitos em um único dia em estabelecimentos muito pequenos e gastos muito elevados então isso precisa ser de fato apurado daqui a pouco a gente tem mais de Brasil as ações das americanas despencam na bolsa de valores de São Paulo após a descoberta de um rombo de 20 bilhões de reais ontem os papéis caíram 77% o Pablo Fernandes que é o nosso presidente diretor do Data Pablo é um bom momento para comprar ações das americanas agora ou melhor não o Pablo falou eu não compro eu tinha pensado nisso a gente tem mais informações agora chegando com Rodrigo Hidalgo foi esse o resultado da quinta-feira para as lojas americanas rede de varejo que tem milhares de acionistas no Brasil e no exterior a bomba estourou na noite anterior quando o novo CEO da empresa anunciou que notou um rombo bilionário na contabilidade como diz o economista Peter Carvalho 20 bilhões é quase o dobro do valor de mercado da Americanas tudo isso muda como ela estava sendo avaliada na bolsa muda totalmente a análise que você tinha daquela empresa Sérgio Real que havia assumido a administração nove dias antes não encontrou o registro de dívidas com fornecedores que foram repassadas para bancos Real falou sobre o caso eu percebo que boa parte dessa conta fornecedor das americanas era essencialmente dívida bancária que portanto terá que ser recatalogada como tal o executivo resolveu deixar o cargo enquanto uma auditoria vai analisar as inconsistências a dúvida dos investidores é se a companhia corre o risco de quebrar a comissão de valores mobiliários que fiscaliza o mercado de ações vai analisar o caso se for comprovada fraude contábil os responsáveis podem ser processados e presos a Americanas é uma das principais redes varejistas do Brasil com 3.800 lojas e bem estabelecida no comércio eletrônico a real situação financeira da rede preocupa não só o mercado mas os funcionários e consumidores os PMs que colocaram um saco plástico na cabeça de uma mulher no Rio Grande do Sul viram réus por tortura roubo e ameaça fala Jean Costa o judiciário recebeu a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra os dois policiais militares acusados de torturar roubar e ameaçar o casal dono de um bar em Novo Hamburgo município no Vale dos Sinos Gaúcho além de tornar os militares réus a justiça manteve a prisão preventiva da dupla o MP também pediu que seja decretada a perda do cargo dos denunciados e a interdição para o exercício da profissão pelo dobro do prazo da pena aplicada vamos agora falar do Rio de Janeiro onde o motorista de ônibus que atropelou e matou um bombeiro aposentado foi indiciado por homicídio quem tem os detalhes é a Gabriela Souza vai responder por homicídio doloso duplamente qualificado o motorista de ônibus que atropelou e matou um subtenente do corpo de bombeiros após festa de ano novo em Copacabana na zona sul do Rio para a polícia civil houve intenção de matar a corporação concluiu o inquérito do caso e também pediu que a prisão temporária de Valdir Mercês Júnior de 28 anos fosse convertida em preventiva novas imagens obtidas pelos investigadores mostram que na madrugada do dia 1º de janeiro o motorista arrastou por mais de 50 metros Gilson Castro da Silva de 58 anos na avenida Nossa Senhora de Copacabana uma das principais da região inicialmente o caso foi registrado como homicídio culposo quando não há intenção de matar mas depois a polícia civil concluiu que houve clara intenção do motorista em atropelar a vítima observando vídeos de câmeras de segurança do local Bom, e agora a gente traz a informação ontem que coisa, né? A gente estava falando de Jeff Beck hoje a gente fala da filha de Elvis é uma notícia também chocante aos 54 anos Lisa Marie Presley morreu ontem depois de sofrer uma parada cardíaca a gente não tem mais detalhes do que motivou essa parada cardíaca o Tiago Muniz passou a madrugada por aqui vai trazer mais atualizações ainda não há por exemplo detalhes de funeral da filha do Elvis Tiago, será que ele tem essas atualizações com relação às causas da morte? Fala Tiago Muniz Morre aos 54 anos a cantora Lisa Marie Presley filha única do rei do rock Elvis Presley A informação foi confirmada pela mãe dela Priscila Presley em comunicar o divulgado na noite desta quinta-feira A artista foi internada durante a tarde após sofrer uma parada cardíaca em casa na cidade de Calabassas na Califórnia A última aparição pública de Lisa Marie se deu na terça-feira quando esteve com a mãe na cerimônia de premiação do Globo de Ouro em Hollywood Pois é, gente E assim Eu tava pensando na Priscila, coitada porque assim o marido ela passou o que passou aí o neto dela que é o porque a Lisa ela tinha quatro filhos três meninas e um menino o menino se suicidou em 2020 com 27 anos de idade então perdeu o neto Ela se casou com o Michael Jackson, né? Lembra disso? É isso, é verdade É uma vida toda também excêntrica Foi meio tumultuada Foi bem excêntrica E aí no ano passado a gente teve o sucesso bombástico que foi o filme Do Elvis Queira, muito bom É, muito legal o filme Claro que todo com outro foco né? O foco na exploração que ele sofreu do empresário dele mas que mostra muito dessa relação com a Priscila nascimento da filha e tudo mais batizou o avião dele com o nome da filha que coisa mesmo Em 2012 a Priscila esteve no Brasil quando eles fizeram uma turnê pelo mundo que era uma turnê em concert e uma amostra com as roupas dele e aí ela esteve no Brasil eu participei da entrevista coletiva com ela pra Band News FM e aí ela é muito bacana enfim uma senhora muito representativa da história deles e tal interessantíssima mas com uma história sofrida Essa aqui é uma música dele com ela com a Lisa com a Lisa Marie De volta aqui ao Brasil com uma notícia bem legal assim olha Manaus e Lençóis Marauen Marauenses Manaus e Lençóis Maranhenses estão entre os melhores destinos turísticos de 2023 doida pra conhecer Lençóis vocês conhecem Lençóis Maranhenses? ainda não dizem que é lindo demais as imagens vamos juntas carinha vamos fazer uma viagem juntas é uma boa né eu gosto da ideia vamos viajar com um colega de trabalho gente é legal com a Carla hello it's me vou fazer uma versão remixada de zinha pra usar com colegas de trabalho vamos chamar a Cindy Lopes pra falar com a gente sobre esses destinos aí ia sair o Cindy Loper Manaus é apontado como um dos melhores destinos turísticos de 2023 pelo jornal New York Times a capital amazonense está em 41º lugar na lista na publicação dessa quinta-feira o jornal destacou a culinária local e até indicou alguns restaurantes para o turista que decidir mergulhar nas receitas de origem indígena entre eles o mercado Adolfo Lisboa no centro da cidade outro local brasileiro mencionado mas pelo atrativo natural é o Maranhão com os lençóis maranhenses a lista de melhores destinos turísticos do mundo em 2023 colocou Londres na Inglaterra em primeiro lugar ai conheço Londres mas eu não conheço os lençóis maranhenses sorry que coisa não é mas como eu estava dizendo tem época certa porque a coisa linda e maravilhosa dos lençóis são justamente os lençóis são aqueles filetes d'água que ficam ali no meio das dunas e tudo mais então tem que ser depois que chove não pode ser num período de seca pra você conseguir aproveitar bem e assistir aquele fenômeno esse espetáculo da natureza já estou de olho em pacotes aqui pra conhecer essa região Sheila suas férias chegando e assim gente rica a gente é sábia decidiu de uma hora pra outra e de repente amanhã ela vai estar lá viu Ellen mas você sabe que gente rica precisa passar por duas estações nas férias você é rica mesmo se nas mesmas férias você for por exemplo esquiar e depois vai para os lençóis maranhenses você tem que passar por duas estações nas suas férias esse é o atestado de riqueza tenho medo o povo se acidenta nesse negócio e estou fora vai ficar só no teleférico 7h49 nossa destaque do esporte futebol oferecimento casa do construtor aluguel de equipamentos ligue 0800 200 0217 se crede conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil se crede gente que coopera cresce e bet7.com é pé quente? acesse bet7.com e siga seu instinto pois é a gente já teve aquela indicação dos melhores do mundo pela revista France Football aí a FIFA esperou a realização da Copa do Mundo para ela divulgar a lista dela de candidatos de melhor jogador dessa temporada do ano de 2022 na verdade quem tem quem que aparece de brasileiro? Rafinha não mentira coitada eu persigo Rafinha com toda razão né Neymar Vinícius Júnior aparecem na lista tem aquele gol do Richarlison claro aquela pintura maravilhosa pode ser indicado enfim pode ser votado como gol mais bonito mas obviamente Lionel Messi aparece como favoritíssimo fala aí Jordana Araújo A FIFA divulga a lista dos 14 candidatos ao FIFA The Best o prêmio de melhor jogador do mundo Neymar do PSG e Vinícius Júnior do Real Madrid são os únicos brasileiros na disputa o mais cotado para vencer o prêmio é Lionel Messi do PSG que acabou de ser campeão do mundo com a Argentina o português Cristiano Ronaldo ficou fora da lista que ainda tem nomes como Lewandowski do Barcelona Mbappé do PSG e Benzema do Real Madrid A cerimônia do FIFA The Best está marcada para o dia 27 de fevereiro em Paris e Benzema do PSG Obrigado.